Bem-vindos a mais um episódio de Cyberpunk 2077 e desta vez com o áudio como deve ser, pois, não sei porquê, aquilo o meu gravador meteu o áudio do meu microfone tipo nível no máximo, então ele ficou tipo a ouvir-se se bueda forte e ficou o som horrível, mas acho que agora o som tá perfeito, como tem estado nos outros vídeos e vamos poder fazer o nosso episódio normalmente. Bem, neste episódio o que a gente ia fazer? No último vimos então a morte da Evelyn, eles acabou-se de suicidar e ficámos de ir ver aqui a capela dos Voodoo, esses gais malucos que supostamente tinham mais pistas sobre quem tinha contratado a Evelyn e quem podia nos ajudar com isto do ship. Bem, só que nós também tivemos um pedido de ajuda da Padnan, é pá, eu nunca sei dizer o nome dela como deve ser, é Pará, é Panam, já, Panam, ok, já. Só que nós vamos deixar isso se calhar mais para o fim do episódio e vamos tentar fazer isto do que já tens para fazer há que tempos? É isso que um caraço, é isso que faz um drift que eu vou te dizer uma coisa, sabe? Parece o Tokyo Drift. Bem, aquilo tá a 3km, a capela dos tais Voodoo, portanto eu vou fazer aquele cortezinho básico e quando lá tiver eu volto então para vocês, se eu não me começar a enganar no caminho, mas não. Então, até já. Bem, bem-vinda à Pacifica. Ué, rápido, hein, maluco? Acabei de chegar. Mesmo a sério? Nossa, é uma decisão assim, eu te ligo. Porra, já nos ligou só para dizer que bem-vinda de Pacifica, mano? Acho que era business com a gente já. A gente já tem uma certa reputação. Falar nisso, nós já pagamos a dívida que tínhamos para... Com o... É pá, agora eu não me lembro dele. F***, sou horrível com nomes. Aí, mano, o que é que te aconteceu, puto? Tais bem, mano? Te és um bocadinho estranho, não é? Parelha de burro, cabeça de E.T. Ok, pronto. Não vou questionar. Siga lá, estão aqui para a capela e vamos ver o que é que... O que é que se passa. Ah, temos para onde se perda um certo tempo. Se querem só pode sair à noite. Mas já pagámos a dívida ao... Ao nosso medicano, nosso amigo, pá. É pá, esqueci o meu nome dele, pô. Foi há pouco tempo que estive a jogar isto. Bem, o que é que é que. Mas já pagámos essa tal dívida de 21 mil, portanto, agora podemos usar o nosso dinheiro somente para nos agradar, ou para assinar as para nós e nos melhorarmos. Portanto, sem nada. O que é que é que é que é que é isso, pá? O que é esse toxinho, mano? Ok Estratégia de negócios legal aqui em Pacífica Sem detalhes, sem nome, ninguém sabe de nada A gente sabe do teu nome Isso passa Tá me vigiando? Pra saber se eu vim sozinha? Que tipo de chroma eu tenho? Isso é um teste, por acaso? Nós conhecemos muito bem com quem nós trabalha Nós sabemos dos anjos Você, nós não sabemos Então eles não confiam em nós Não No meio francês, não? De lá, vá para o açougue que tem ali perto Pergunta pelo play city Ele vai te passar os detalhes Ok, então viemos aqui para nos mandarem para o açougue Obrigadão, então Estava ali um funeral, bem, mas eu não conheço quem é o funeral É melhor não Seguir com a nossa vidazinha e não me meter Eu não vi assim ninguém que me meta medo, pá Oi Não é que esse gajo me meta medo Mas estou a ver se vejo alguém Tipo, que anda atrás não para nos fazer a folha Ou assim Porra, está tudo doente aqui, caras Esse está agarrado à mão Aquele está ali a tossir com o Covid Ele está aqui a chillar, na boa Então, como é que é? Oi, conta para mim Tá só na dele, aí a tocar Aí eu consigo correr, pá, é verdade, pá Não é que eu esqueci que havia uma coisa chamada Olha, sou francês, mesmo Só para mim Estou procurando o placide Placide Os gajos têm este business bem escondido, hein? Os gajos não brincam Será que a gente nunca viu o sangue que a gente tem aqui na cena na mão? Não dá para notar Aí, a gente vai entrar aqui todo desfoco Se t'era bosta, estamos indo ao lado, não? És tu Você é o placide? Não Quero falar com o seu chefe Mano, gajos Carasso, quantas camadas é que um gajo tem Ei, carasso Quero falar com a Brigitte Vai te mandar um para mim E você vai me falar mais do trombo? Pia, carasso, expressada galinha What the fuck, queres estar a embrulhar isso em papel de jornal? Sim, mas não aqui Vamos lá Foi magia, carasso, por onde é que eu vou parar? Placide, o gajo é a guarda mau, carasso Para onde a gente vai? Pacífica O cúmulo das controvérsias Uma cidade dentro da... Pô, escondrijos mesmo eles Por aqui Fonix, mano, vê lá essa luz, cara Ei, o que é que se está a passar? Bem-vindo à Pacífica Caraças, Pacífica uma ova, meu Foda-se Aquela merda está só a fazer publicidade, já levou o que isto Ei, a galera daqui não recebe muito bem gente de fora E aí, com caraças, o que é que se passa ali, meu? What the fuck What the fuck, estão onde estão de molir o prédio? O que é que se passa ali naquele lugar? Muito obrigado Obrigado Ei, Placide! Você está onde está, meu irmão? Vá para a minha autuição Novamente Que é que se passa ali? É fuga? É uma macabra daquilo Tem uma árvore estranha Deste, por favor? Não é que a malta toda aqui em Night City tem Para a nossa normalidade, não é? Não é que a malta toda aqui em Night City tem Não é que a gente não é falar Placide, o gajo é Essa galera não é bem parecida com a que estava na loja Por que a pessoa que está lá? Cappos, não é a nossa noite triste Não estou mal. Peter, mas isso é para você. Não vai dar um nome para o Ian. Obrigado. Vamos, vamos perto. Tchê, oh... Estás vendo a copiar o cabelo ou como é que é isso? Isso não é do mato? Uhum, algumas vezes. Tu quer tirar os animais do Jim? Extinção? Me contratou para isso. Já vai entender tudo. Acho que é para tentar conseguir depois a informação, né? Ganhar a confiança deles, né? No meio de pacífica, sem reforço, isolados... É seu território. Porra, nem polícia patrulha por aqui. Aham. Estão querendo te provocar? Para fazer alguma merda? Eles não saem do G.I.M. E são quantas cabeças, mais ou menos? 30, talvez mais. Menino, senta. Quando eu falo com a Brigitte? Faz o trampo, primeiro. Ah, estou a ver. Temos de ganhar confiança. Espera aí, o que você está fazendo? Pelo menos ele não vai falar até sair sangue do teu ouvido. Evelyn Parker, lembra alguém? Não é dos nossos. Já trabalhou para você uma vez. Que tal enviar seus capangas para o Jim? Nós não faz assim. E isso tem dado certo para você? Pode dizer que sim, mais certo que errado. Que que esse quebrão estava a ver aí, nós? Eu chamando como? É o Victor? Oh, é o Victor que a gente... Vocês dois conhecem? Não, nem precisam. Que errado é de merda! Troca! Ah, agora você é medicânico também? Isso é relevante? Ou só para me assustar? Preciso que tu consiga. Preciso saber. Saber o que, meu? Um chip. Sem assinatura. Que isso? Ah, não importa. Tá zoado mesmo? Hum... Como? Levei uma bala no coco. Não funciona mais. É isso. Hum... Não lhe vou shivar. Que eu não sei o que é chegar. Eu faço o que depois de entrar? O furgão. O furgão? Que é isso? 20, 35, 07. 10 segundos antes e... Puff! Nós quer saber de onde é que vem o furgão. O furgão é trabalho personalizado. O furgão é trabalho personalizado. E tu não sabe disso? Ai, eu tô tentando entender o que é que tá pegando. Tecnologia avançada. Não é coisa de cabeça oca. Eles estão de olho. Não sei o que é, mas é importante. Bracid. Batman quer liap disso e não coi. Vem me pôte lá. Epa! Os animais nem são o foco aqui, né? Alguém precisava de musculo de aluguel. Alguém com furgão cheirando a trilha rede. É aí que eu entro pra saber quem é? Hum hum. Primeiro pelo furgão. Esconde dos olhos tudo. Veja só a situação. A situação é a situação? Hum? Pra que? Tu seras um receptaculo. Com a boa energia que tu queres. Escute o que tu queres. Eu vou te guiar pelo GM. Outra voz na sua cabeça. Bem o que o medicânico receitou. Foda-se. Hum... A gente sabe quem é o trilha? O que que ele quer? É o que tu vai descobrir. Você quer ficar me vigiando? Quanta confiança. Tá. Do que mais eu preciso saber? Encontra meu povo no shopping. Eles vão te mostrar como entrar num monstro. A grana. De quanto a gente tá falando? E como é que eu vou receber? Sim, que eu não vou fazer desgraça, cara. O Enns disse que tu não quer grana. Tudo honesto é por problema. Resolve G.I.M. pra nós. Brigitte resolve pra tu. Uhum. Até eu descobri que você quer que eu banque a isca no território inimigo. Significa que a minha grana já era. Hum. Nós vai ver. Sem promessa. Entendi. Eu faço isso e aí você me põe cara a cara com a Brigitte. Sim. E ela ajuda-nos. E ela ajuda-nos. Desce. Meu povo vai deixar-te passar. Que? Que que estás pra aí dizer, pá? Não, pensei que isso é só uma coisa. Logo vi. Não, mas ok. Nós supostamente ajudamos a esta missão. Pra conseguir confiança com eles. E depois conseguir falar com a Brigitte. Que que é? Perdoe a estabilidade. O link no teu lado. Bom? Uhum. Parece que sim. Só que vamos ganhar confiança com ele. Supostamente ela vai-nos ajudar a recuperar... A recuperar não. A tirar esta bocaria e a tratar isto do chip e tudo. Bem, onde é que a gente tem de ir? É um bocado longe ainda. Pera aí. Acho que vou ter de chamar a minha moto. Sai da frente, caras. Vou ter de chamar a moto ou... Ou o carro. Vamos com a do Jacky hoje. Para variar um bocado. Agora não é que ela anda. Está aqui. Ai, é com caraças. Maricando da moto. Passa por outro... Dentro de carro. Peço desculpa. Pá. A culpa não é minha. Foi da minha moto. Ela que se ticou. Mas é isso. Portanto... Ai o gajo... Mas esses gajo sabem tudo sobre nós. Carasas mano. Ligaram-nos... Há a máquina deles e o camando... Olhou. Pô, nem é que sim. E vai andar em cima de nós. Portanto... Tens de ter cuidado. Não tens de fazer nenhuma bosta. E tens de ter cuidado com as decisões que a gente tomar. Porque... O gajo vai estar a ver tudo. Pô, nem é que se isto faz drift que é uma coisa a parte. Pô, nem é que... Caras... Eu só travo um bocadinho. Esta bocadinha faz um drift. Nossa senhora. Pô... Fica complicado. Aqueles drops assim do nada. Esse povo é meu. Vale com eles. Só espera aí que eles sabem. Uh... Já sabe o meu nome e o camando. Ah, tá certo. Eles sabem que vocês estão vigiando? Esse lugar é nosso. Nossa caça. Nós não precisamos ser fantasma aqui. Você... Que tem que ser fantasma. Silenciosa. Invisível. Vozinha desse cara. Sabe como entro? Me falaram que vocês sabem. Sim. Sim. Na garagem. Lá atrás. Mas... Silencio viu. Aconteceu alguma coisa interessante lá? Desde que nós veio. Só silencio. Ninguém entrou nem saiu? Bom. Eles saíram para fazer comba. таким como o time de descargar. É essa informação que vocês têm para mim. Pronto. Obrigado pela informação. Foi bastante útil. Ah... Não. Pelo menos disseram. Que a gente entra né. O que o diabo... O Cypherpunk. Corta-ta. Como eu sei. Deixa eu ver. CYBERPANK CYBERPANK VIVER VEMAR VEMANAS Eu comer-se logo, eu comer-se sempre bem não é? Olha ai, onde é que tu vais? Pô, onde é que você tá quieto? Ah, agora é que dá para carregar-me! Tá certo, diga! Eu não, pá! Mas tu vais comer também Já o máximo ainda não é? Tô Rick, curtirste ou não? Ai, ia ficar sem cabeça mal Pau, eles estão ali... Ai, pensei que eles estavam a passar a parede um momento Ai isto passa a parede é? Ah, assim gosto Assim curto Nice, nice, né? Tu o que é que tinhas? Alguma coisa mano? Ai, andas a levar com o chicote Todo marcado e o que amantes? Bom, sensuoso é comigo, né? Não fazer barulho O que é que se passa aqui? Ai, pensei que estavas a se mijar O que é que se passa aqui? Vem pra cá pra eu te dar um beijinho Nem imagino o que essa boca aqui faz O que é? Dá beijinho? Vai, dá beijinho e joga aí que te aparta Ai, vai lá, o que tu queres? Tu me vai a dormir Não tens de nada a ver aqui então, mas Dá beijinho e o que amantes? Mas que gosta é esta? Ok, nice Vou mijar no seu túmulo Vais mijar a onze Vamos ver lá se eu não te arranca essa bocaria Que tu dizes que vais usar para mijar, hein? Olha estas motas Ai, muito louco esta aqui, o outro é? Ai, olha esta aqui Ai, olha esta aqui Ai, que louco, meu Só que isso não é para nós Bem, 30 gajos, né? Pronto, antes já limparmos para aí uns 5 Já só falta 25 também, não é por aí Acho que está para limpar a situação toda aqui Ok Carregou Bem, a seguir vamos mudar aqui para esta Ah, entrei Que isto é para me que se pode desmai Dá uma olhada Tá, beleza Isto é o carro maluco que eles querem, né? Deixa cá ver se encontram essa porcaí Armas aqui perdidas e o camando Câmera no corredor Tenta evitar E ela funciona? Estou... O que lugar está largado há anos? Agora não está Os animais arrumou a câmera Aquilo ali é o que? Vamos tentar usar para destruir este que é louco Espera aí, quem era? O que é que eu faço de acordo? Quem você acha? O Trilha que nós quer tentou te invadir O que é que nós te deu? Está tudo bem agora Então, ele sabe que eu estou aqui Pô Xaba, então tu acabaste de limpar os gajos todos E eu ouvi ter agiu o camando, meu Como é que não havia de saber? O que é que anda para aí a dar socos no... Não sei aonde O que temos aqui? Temos aqui mais alguém? Não Não Ai, está cheio deles, que era... Espera aí, aquele é um robô ou é o que? O que está fugindo Curtiram? Olha, estás vivo Ah, o resto de gajas é rijo Não! 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 Olha aí! Estão fechando uma porra Tem calma meu, a situação está toda controlada Ai espaço, os tiros! What the hell mano? O que é que essa cana está a fazer? O anexo pá Agora como é que eu posso ver essa porta aí? Ai não tenho força suficiente mano Preciso deste força, fact Onde é que eu vou meu? Tenho aqui as escadas, provavelmente eu tenho que subir por aqui Uma dica dos shots, estes para a... Da parede Ai o que fala, esse lugar tem destas armas? Coitado, não tem hipótese nenhuma Levanta-te lá, ah já não te levantas Pronto, ainda bem Sim, menos trabalho que não acho Uh, eu esqueci Não vai ser muito difícil limpar nisto Não é a minha opinião Ai que caralho Ai que caralho Eu estou a preocupado com essa bosta Uh oh Está tranquilo F*** caralho Olha-lhe ai que caralho 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 Mano, assustaste mano Já da mãe Basta agora um tiro Porque esta vai bater mal Cabrão Se me caga assim com... Com jogos desses, imaginem Quando eu gravar o... O vídeo do... Alien Isolation Isolation É ser um xeré co co Menos outro Opa isto assim é... Muito fácil Mostra lá aqui a cabecinha Mostra Isso Quem é que falta? Ah tá ali A cavalar a quem? A cavalar a quem? A cavalar a quem? A cavalar a quem? Ah tá ali um coi Se que gajo queres? Olha a badalho Ai esta gajo é rio já afinal Pera ai desculpa Desculpa, 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 desculpa Larga-me do osso Ih tem aqui missões meu caras Mas já não tens um braço Porra mesmo assim tu luta Tenho que cuidar de uma coisa Pelo menos Tens garra Mãe Anda cá então Anda cá que eu... Dou outro H Toma, estás a curtir da garra ou não? Vem cá a ver Sniper Barra de sacanagem irmão 30 diziam eles Toma No big deal Epá isto não é muito OP Carregar aqui Carregar aqui A cena é que isto só tem 4 tiros Pá se isto tivesse mais... Ai era uma iadeira disso que eu vou desambagueir Era para imba, para imba, para imba, para imba na vez Só limpar gajo Anda cá Aparece aqui Ai... Ai a filha da mãe Como é que eu colhei isto? Como é que eu colhei isto? Já percebi Já percebi Já percebi Tu queres almoçar assim Não é? Pronto Não faz barulho As dissimavam Até eu já chamei o coiço todo Agora é que te dizes Se eu cu depois desta arma também Pô, vou dizer Agora estou com umas armas muito loucas Muito bons Quem me esta a a acertar carasso Alguém, não? Bele, agora me mata-se Mano, eu tenho que morrer uma vez por episódio É assim Ou seja, não sabem, fica a saber Estava a correr tudo bem Estava a ser tão easy E eu Faleço assim Ale marinho Tá, o furgão Dá uma olhada Tá, beleza Bem Se calhar fosse um cortocinho E quando estiver a fazer algo numa coisa diferente Quando já os estiver a limpar todos Talvez eu volte É isso Bem, acho que já limparmos aqui a situação toda Portanto é só apanhar aqui os itens todos Ficaram para aqui tudo espalhado Ai é bem, isto está cheio de coisas Mano, a gente vai encher o inventário Que é uma rápida Ah não, que a gente agora Deu upgrade ou coisa, é verdade Não me estou a esquecer disso A gente agora tem um bom espaço no inventário Mesmo assim Se der para apanhar isto tudo Nossa senhora, mano Já estou a apanhar boas cenas Agora, espero que isso seja material bom Também para fazer aquelas tais armas E upgrades Que a gente no próximo episódio Vamos tentar fazer uma Com as nossas criações malucas Ai, agora tem boas cenas para apanhar Mano, não sei se vou apanhar tudo Se eu ficar aqui a apanhar tudo Ah Oi, não dava a apanhar burguê Opa, cara, se fez de chogo Pronto, caguei Não queres, não queres Mas supostamente está tudo limpo, né Limpámos aqui os gajos todos Faltam os gajos lá em cima Ai é, Zé, isto tem armas que podem valer alguma coisa Está-me a aparecer Beleza, o furgão Mais nenhum sinal do trilho Enxergo o que tiver Fecha a burca Aparece-se ao furgão Ai é, mano Isto tem boas coisas para apanhar Mano Espera aí A gente já vai ao carro A gente já vai ao carro Eu vou se calhar Fazer só um corte assim Para apanhar isto tudo Você não me quer estar a ver Ah, tem aqui uma cipida Menos mal Dá para ir lá em cima, matão Assim um gajo não perde assim tanto tempo Eu tenho aqui boas cenas Para apanhar destes gajos Isto aqui estava cheio deles Não, eu não sei tantos, mas pronto Oi Mais cenas aqui Eu nem sei o que é que estou a apanhar, honestamente Mas Pá, é apanhar coisas, mano Materiais e o camando Pai lá, o que é isto? Isto aqui não vai ser um canhão Que vai tornar contra nós Daqui a nada Cadê? Espera lá, eu posso arrancar isto? Holy shit O cara Ai, devia ter usado isto Ah não, agora Se virem mais gajos Já sabem Vou levar isto para a tosse Que nem é bom Que bom é Dr. Bayard Isto aqui não é Dr. Bayard Isto aqui é Vals Que é uma coisa de paro Ai, eu tenho aqui mais uma arma azul, mano Isto é que eu gosto de coisas azuis E o camando Falta até roxos Roxa que é Eu não tenho a apanhar muita coisa disso Bem, eles já estão aqui a ligar-nos ao carrinho deles Pá, estes gajos têm alguns fascínios com os carros Só o que eu acho É, Panan Com o carro dela Estes gajos com o carro deles Ou isto tem informações deles Quanto tu está aqui? Pode-me contar o que a gente está vendo? Fluxo, clama de dados da Pacifica Estes atrás da Agüe? Quem está atrás? O que é que eles estão procurando? Fortes de dados internos Se invadir em Akai Tomam a Agüe e Tô da Rede Uma volta para a época negra de Bartmoss Fala-se puto, o que é que isso quer dizer? Não sei quantos dados eles pegaram Mas o mapa não está completo Eles não têm validação de fontes Tá, e o que eu tenho que fazer? Acha o agente Agora é fácil encontrar Olhe para o mapa Ele está no cinema Não se mete Essa luta não é sua O que é isto? Net Ahn? Você de o que? Fogo cortado Expulso O trailer sabe que tu está aqui Caça ele Não dá para afetar ele pela rede? Ele deve estar plugado no forgão Não dá para invadir Você tem que encontrar e enfrentar Hummm Tá, quando encontrar o cara eu faço o que? Nós precisamos mesmo da ajuda deles para O agente está tentando te deixar de fora A porta atrás do forgão Eu abro para você Já estou cheio Já não estou conseguindo correr Portanto deixa aqui Fazer aqui uma limpeza no inventário Deixa cá ver Armas Coisas que não valem nada Ahn Porra mano Isto é de só coisas que valem até algum dinheirinho Melhor eu vou cagar nisto Não é aqui É Z Ok Isto aqui Cagar nisto Como é que estamos de pesos? Ah, mas estamos bem de pesos Mano Ah, eu estou com esta arma Mas eu acho que isto não vai dar jeito Mas eu acho que isto não vai dar jeito Mas eu vou continuar com ele Não sei nem Não sei nem Não sei nem Eu posso largar isto Ah, mas larga mesmo Eu quero experimentá-la Eu quero experimentá-la Eu quero experimentá-la Portanto vou manter Caraca Temos trezentas balas com isto Espero que isto faça um dano bacana Espere que isto faça um dano bacana O que está acontecendo? Tu vai ter companhia Escaneia Tá Vem com tudo Só vem Caraca Chaval Eu acho que ela não estava a contar com isto Caraca Tenho que trazer tanta bala Só levar com ela no focinho Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh O que está acontecendo? Uh Fuck Alô? Oh Pássid Que merda é essa? Pudé-se Concentra Eu resolvi Flaga-me, caraca Não dá pra ser ruim Mas está na mesma super rede Que um animal Olímpa Que ele só vieram Ok Temes dropar esta pecaria Senão estamos vindo à lado Fala com a pa 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 pa! On'e que está a sniper? Está aqui Tuma Ai caralça Pera, onde é que está a vida deste bicho? Ok, está lá em cima Já vi, já vi, já vi Caraças, o que é isso meu? Isto é uma gaja mano Faz-me lembrar o Roberto Do meu genaio mano Para uma gaja que aquilo... Caraça, aquilo não apareceu uma gaja não mano Digo já, muito honesto Caraças mano, carrega lá essa bocaria mano, mas ele não pode vir atrás de mim Não estou conseguindo carregar Ai caralças, estou-me a desviar Bem à caga mano F*** Tau Acho que ela aprendeu a lição Poxa, esquece que és grande Caraças mano F*** F*** Esquece Que isso vai passar? Ah ok É coisa antes de abrir a porta Ai é mas eu curti daquela mejeitadora mano Naquilo para limpar assim um outpostinho Deve ser um espetáculo, é só disparar a coroquete Tem que ir? Tenho que ir? Tenho que ir? Tenho que ir? Tenho de apanhar né? Ei, calma Ei Calma mano Eu queria falar mano O Link está morto A situação está sob controle Bem só lhe dei dois tirinhos Eu o matei Olha está a dar um filme Então mas não consigo falar com ele Aham, logando no nosso amigo agora Ele não está morto Ele não está morto Dei-lhe dois tirinhos Vê Eu não sei o que graças que aqui é este mapa mano O que é esta pecaria? Muito bem Você está bem? Estamos bem, acho que Eu não sei bem o que aconteceu O Johnny está perguntando como é que a gente está Você se fodeu, hein Te fizeram de drone kamikaze, caralho Isso que tu ganha por dar uma mão pra eles O SEPA foi a Netwatch que me apagou Os voodôs nem devem saber que eu sobrevivi É, até parece que o Placid vai acender velhinha Quando tu aparecer lá, respirando Olha aí, bora pro Barry Resolvi essa merda logo de uma vez Arrombado o rabo extinto Tomara que gostem de surpresas Como assim? Eu conheci um novo gajo, é? Mas que? Será que foram eles Que deslixaram os gajos do voodô, mano? Ai é isto, ai é Código morso, olha Alguém quiser decifrar isto, dá a vontade Força aí Eu é que não vou te ser de certeza Mano, e como é que a gente tinha 300 de capacidade? Porto trancado? A sério, mano? Não dá pra mandar um gestoiro na porta? Aquela abre, não? Só que é curioso realmente, mano Será agora que... Epá O Placid perdeu a conexão com a gente Quando nós tentámos Falar em tipo... Ligar-nos ao gajo, portanto Não sei, mano Mas vamos lá ver o que é que eles vão dizer, né? Temos de sair daqui agora Bem, acho que não vais ter problemas que eu limpei os gajos todos, né? Não sei Ou então não Afinal podem ter segurado um ou dois Afinal podem ter segurado um ou dois Ah não, são estes malucos Ah não, são estes malucos Como é que é, oh, malucos? Você quer falar com o Placid? Você quer isso? Por... Por que posso levar-te? Eu me viro Sim Vamos dar... Vamos... Vamos manter a distância até descobrir quem é que nos lixou realmente Portanto... Nada de confianças Agora... É a questão Será que foram mesmo os gajos que nos tentaram lixar? Ou... Ou foi mesmo tipo... A corpo O que eu vou fazer, chaval? Vão estar aqui muito perto desta situação perigosa, pá Não estás-te arriscar um bocadinho Por que é que o GPS está-me a mandar para trás, mano? Isto era uma piscina? Era uma piscina, dizem, mãe Então, menina, que piscina foda Nós que manda aqui, meu bem, não tem ninguém Ninguém vai tirar isso da gente Na boa, pá, pronto Se tu achas, tudo bem Ui, outra vez, estas vizinhas malucas Foda-se, mano Estamos lixados, mano Isto agora é toda a hora Bem, acho que vou tentar dar uma grande volta aliá Bem, quando estiver lá eu volto Se não Ah, agora já posso chamar o meu veículo Espera Chamar aqui Quando é que ele vem? Está ali Se não nunca mais Oi Parou Vamos lá até com o gajo E vamos descobrir Quem é que afinal nos lixou Se foi a... a corte Ou se foram esses quebrões do... do... dos franceses do camando, pá O jogo vai me deixar ir para aqui com a moto, não? Ai, temos ali coisas para vender Olha, se calhar é isso que eu vou fazer, não? Já faço Deixa eu só ver falar então para mim a cunha, ó Oi Não Não vais Não vais de moto, que o jogo não deixa Agora não sei se eu vou ficar bem admirados De a gente estar vivos Mas vamos ver qual que é a reação deles Como é que estou lá para cima, meu carasso? Entrega se chegou O que é que estás para aí a falar, monso? Eles aí falam nos mambos Vai O que é que está lá em cima? O que é falar com tu? O que é falar comigo? O que é falar com tu? Achei que tu morreu Achaste Que merda que rolou Nós perdemos o link, não era nosso plano Eu vi tu apagando os agentes Não vem me dizer que não sabia de nada Não me diz que eu não vi o que eu vi Tu entrou em zona de guerra Tomou fogo cruzado, fim É isso Tive que salvar meu povo Eles são o mais importante Nós tentamos te salvar Mas Moseley Bem mais forte do que nós achava Porra nenhuma Não bem Vai fazer o que então? É sim Nós temos que ir para baixo Quem é essa vadreaga? Isso não acabou A netvat vai voltar Põe Mas isso é um problema que é vosso Não valeu que ela será cripto, né? Ela é reunião Não é demais Tu viu a leitura Eu vi sim Eu vi sim Só te conha Fé tu mon sóte Você deve ser a Brigitte Ou a mulher difícil de achar Tu tem algo pra mim Você sabe do biochip, não sabe? Sim, precisa verificar a integridade Estou a curtir da maneira como ela fala E como este jogo não está Nada O quanto você sabe com a minha leitura? Mais do que o Placid com certeza Reconheceu o biochip porque você está atrás dele Precisamos te examinar Se você sobreviveu no GM é por causa do chip Está querendo fuçar a minha cabeça? Sei lá, vocês estão começando a me deixar meio desconfiada Tu vê até nós em tempo ruim E isso lá é uma desculpa? Você vai receber um pedido de desculpas quando disser quanto quer pelo chip Isso se estiver em boas condições O biochip não está à venda E você não vai arrancar de mim A situação já estava uma merda antes de eu chegar no GM Não está funcionando? Não tão ruim O problema é que ninguém consegue arrancar isso sem arriscar a minha vida Como você comandou todo o lance do roubo Imaginei que soubesse como ajudar Como tu sabe disso? Como tu achou a gente? Evelyn Parker Conhece esse nome? Ah, a boneca A puta Tu nos achou porque ela te trouxe até nós Ela provou não ser tão inútil afinal Escuta, você pode me ajudar ou não? Sim, claro Mas não aqui Nós vamos para a cripta Onde tu vai dar acesso do chip para nós Depois de conseguir os dados Nós faz o que puder para ajudar tu Sério Já não fiz o suficiente para você Não tem outro jeito Para tirar, nós precisamos examinar Porque vai perder tudo se fizer merda? Por isso? Eu prometi Nós vamos ajudar Por que não estou precisando tanto assim? Tu disse que ninguém mais podia ajudar Talvez eu tenha outras opções que ainda não procurei Espero que volte antes que seja tarde demais Ou vamos tentar ir por outros caminhos Provavelmente de menor confiança Como ir aqui aos Voodoo É uma decisão vai ser de tomar E vai ficar para o próximo episodio Porque provavelmente vamos fazer o desfile No próximo episodio E depois Talvez voltemos aqui Portanto vamos ver como é que corre o desfile Se calhar é isso que eu vou fazer E se correr bem Continuamos com os corpos Se correr mal Temos de virar para aqui E ver qual que é A melhor maneira de chafar disto tudo Portanto é isso malto Espero que tenham gostado Esta vez o vídeo já está com o áudio Como deve ser E é isso No próximo vídeo vamos já então fazer o desfile Com o Takemura E vamos ver no que é que vai dar isso Acho que vai ser uma grande devar disso Mas Esperemos que não Esperemos que corra tudo bem Mas nunca vai Nunca vai Portanto de mim está tudo malto Espero que tenham gostado Isto foi o vídeo e Fui